O que é o produtor mundial de alimentos? É que nós estamos implementando a produtividade por área. Em um hectare hoje, se produz, às vezes, muito pouco, principalmente a pecuária. E quando você vai para um misto de agricultura, pecuária, etc., você vai fazer isso crescer muito. Então, eu sou muito otimista e vejo o Brasil liderar isso. E nós temos hoje, apesar dos altos e baixos, o câmbio, o preço mais baixo, mas o produtor não vai parar. Jamais de plantar. Jamais. E ele está também imbuído de melhorar a sua produtividade diariamente. Essa é uma conquista recente no campo, é a vontade de crescer tecnologicamente. E a disponibilização de tecnologia, cada dia é maior. Então, olha, eu sou muito otimista. Acho que eu tenho um amigo que se chama Paulo Hermann, que diz o seguinte. Até agora, o que aconteceu no agro brasileiro é só a volta de aquecimento dos pneus. Linguagem de Fórmula 1. Que toda corrida comece agora. Então, vamos.